O número de profissionais é extremamente escasso. Ainda tem profissional que quer segurar mercado, que quer fechar o mercado, que quer amedrontar outros profissionais para não começar a atuar, que tem medo de passar conhecimento, que cria um curso nada a ver e dá 10% do conteúdo que ele prometeu, com medo de escassez de mercado, de escassez de empresas, de aumentar a concorrência. Pensa numa mente pequena e amedrontada. Porque, gente, nós temos aproximadamente 2.500 profissionais no Brasil que atuam com a ergonomia. Vocês têm noção do que é isso? Para atender 5 milhões de empresas. E ainda tem profissional que tem medo de compartilhar conhecimento e quer fazer reserva de mercado e tudo mais. Então, esqueçam isso. Se alguém algum dia te botou medo, falou que o mercado está ruim, não sei o quê, porque, com certeza, ou é um profissional ruim, que aí a notícia corre, né, gente? Se fez um mau serviço numa empresa, numa cidade, todo mundo se conversa. Cidade pequena, então. Ou é um profissional, mente pequena, que está ali nadando e quer ficar nadando sozinho ali na região dele e não quer te incentivar a entrar no mercado. Porque, gente, sai da porta para a rua da sua casa. Tudo que você vê de comércio, escola, hospital, fábrica, indústria, hotel, restaurante, tudo precisa de ergonomia. E eu já atendi todos esses comércios que eu acabei de falar para vocês. Alguns é mais incomum, os meus menores e tudo mais. Mas todos precisam, algum dia eles vão precisar, né? Se não for no amor, é na dor. Se não for na prevenção, é por uma denúncia, um processo trabalhista. Então, assim, gente, é gigante, tá, o número de possibilidades. Muitas empresas, para poucos profissionais, não tenham medo de começar. Quem dera, sete anos atrás, alguém tivesse me falado isso com tanto entusiasmo da forma que eu falo. Eu não teria tanto medo, a quantia de medo que eu tive quando eu comecei.